Tirana Matar quem me matou Tirana, linda tirana A tua saia rodada Tem dois corações mordados Que a fazem mais cobiçada Tem dois corações mordados Que a fazem mais cobiçada Tirana, linda tirana De tal mancança preceito Fazem-me igual balançar Dos cordões sobre o teu peito Fazem-me igual balançar Dos cordões sobre o teu peito Tirana, linda tirana Dá-me as tuas arrecadas Que sobre as minhas orelhas Tornam-me as faces douradas Que sobre as minhas orelhas Tornam-me as faces douradas Tornam-me igual balançar Tornam-me igual balançar Tornam-me igual balançar Tornam-me igual balançar